Olá, hoje eu vou responder uma pergunta que algumas clientes me fazem e às vezes ela já vem com opinião formada, ela fala, não, eu tenho que trocar porque acostuma, né? Os cabelos se acostumam com o shampoo e o condicionador? A pergunta é essa, a resposta é não. O que ocorre é, o cabelo não vai se acostumar com o shampoo e o condicionador, só que ele não vai mais, se você fizer uso contínuo de uma linha de produtos, você não vai dar nenhum nutriente novo para o seu cabelo, então o seu cabelo vai ficar a mesma coisa de sempre. Agora se você mesclar linhas, marcas, produtos diferentes, você vai estar sempre jogando um componentezinho novo aqui, um aminoácido aqui, uma proteína aqui e aí o seu cabelo vai estar sempre reagindo, porque são produtos diferentes, se você só fizer tratamento com shampoo e condicionador de uma linha, ele vai ficar sempre daquele jeitinho, aí quando você muda, você fala, caramba, meu cabelo está totalmente diferente, ele se acostumou com o produto, não, não se acostumou, ele só está recebendo de repente um aminoácido diferente que não tinha naquele, uma proteína diferente que talvez não tinha naquele, entendeu? Então o que acontece é isso, o cabelinho ele não se acostuma, porque eles apenas ficam recebendo sempre as mesmas coisas e aí ele vai responder sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Quando você dá uma coisinha nova, ele responde de uma forma diferente. Meninas, espero ter tirado, meninas e meninos, espero ter tirado dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários, deem sugestão para os próximos vídeos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e acessem lá no blog, tá? Seguem lá no blog também. Espero que vocês tenham gostado. É isso, beijinho, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.